Olá amigos do portal tvprefeito.com, hoje é dia 5 de junho de 2023, exatamente no dia mundial do meio ambiente. Dentro de mais alguns instantes, o governador do estado, Cláudio Castro, estará aqui inaugurando o coletor aqui de Manguinhos, que vai atender a mais de 600 mil pessoas, vários bairros serão atendidos. Esse esgoto, que anteriormente era jogado diretamente na Baía da Guanabara, ele vai passar agora aqui pelo tronco coletor e será levado para a Estação Alegria, ali no Caju. Para você ter uma ideia, é o equivalente a 41 piscinas olímpicas, que anteriormente eram jogadas diretamente na Baía da Guanabara. São 6 quilômetros e irá beneficiar os seguintes bairros, Jacaré, Jacarezinho, Meier, Lins, Mangueira, Sampaio e Rocha, Além de engenho novo. Desejar a todos um feliz dia mundial do meio ambiente. Queria parabenizar a Águas do Rio, o nosso vice-governador Tiago Pampolha e toda a sua equipe por essa entrega maravilhosa. Um investimento só nosso aqui de 125 milhões de reais, como o Tiago falou, 1.300 litros por segundo. São 44 piscinas olímpicas, ou seja, é esgoto que deixa de cair na rede, em mares, rios, lagos. E a gente entende que assim a gente vai cuidar das próximas gerações. Não adianta a gente ficar mais com uma visão só da nossa geração. O Rio de Janeiro tem mostrado para o mundo inteiro essa preocupação. Não é só ter a beleza natural, é cuidar dela. E acho que a gente está no caminho certo. A concessão da CEDAI se demonstra cada dia mais um acerto. E eu não tenho dúvida que muitas vitórias como essa a gente vai fazer. Porque principalmente, o Rio de Janeiro não é feito de asfalto, ferro. O Rio de Janeiro é feito de gente. E é para essa gente que a gente trabalha, para que tenha água em casa, para que tenha uma coleta e um tratamento de esgoto decente. E que a gente possa dar uma vida melhor para essa nossa população, que já é tão sofrida. Nós entrevistamos também o vice-governador, Tiago Pampolha, que é secretário de Meio Ambiente. Bom, queria cumprimentar primeiramente a toda a TV Prefeito, falar da importância desse canal de comunicação para as cidades. Nós estamos aqui, vivenciando uma manhã maravilhosa do Dia Mundial do Meio Ambiente, fazendo uma entrega muito impactante, que beneficia diretamente 600 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro. Sobretudo nessa região que margeia a Bahia de Guanabara, que precisa tanto de carinho, precisa tanto de investimentos. Essa obra, que foi estimada em 124 milhões de reais, já chegou a 130 milhões de reais, está sendo inaugurada esse mês. A primeira interligação no nosso tronco coletor Manguinhos está sendo lançada hoje. Em breve, até o final do mês, todas as 15 estarão ligadas. Isso representa 1.300 litros por segundo de esgoto, a menos chegando na Bahia de Guanabara. Isso representa 44 piscinas olímpicas de esgoto por dia, deixando de ser despejada da Bahia de Guanabara. Isso representa o impacto no dia a dia da população, no dia a dia do morador das comunidades. E aqui nós temos várias comunidades, Complexo do Manguinhos, Benfica, Meia, Bom Sucesso, Complexo do Jacarezinho. Todas essas comunidades e bairros sendo beneficiados, onde as pessoas muitas vezes vivenciam. Crianças brincando em praça pública com esgoto a céu aberto, com vala a céu aberta. Impactando o problema de saúde que leva para as pessoas, o sistema gastrointestinal, o impacto que isso causa no dia a dia das pessoas. Então, quando a gente leva a saneamento básico, a gente muda a realidade das pessoas. Uma obra fundamental que traz benefícios imediatos para a população, para a saúde, para a dignidade, para a qualidade de vida, mas também, sobretudo, para o nosso meio ambiente. Está acontecendo uma grande revolução no Rio de Janeiro, que é a coleta de esgoto e tratamento dele. Com isso, a gente já está conseguindo recuperações visíveis na Bahia de Guanabara, como a Praia de Botafogo, Praia de Flamengo, em Ceará da Glória, e praias da Ilha do Governador, praias de Paquetá. Quer dizer, quando a gente começa a investir, começa a operar, começa a fazer manutenção nos sistemas, a natureza começa a responder com rapidez. Então, hoje a gente já tem uma Bahia de Guanabara melhor, mas ainda falta muita coisa a ser feita, muito investimento. E, com certeza, em breve nós teremos a Bahia de volta para o Carioca e para o Fluminense. Na sequência, o vice-governador, Tiago Pampolha, entregou 81 viaturas das unidades de conservação. Bom, as viaturas são ferramentas fundamentais, é o que a gente acredita ser uma verdadeira arma no combate ao crime ambiental, porque, através das viaturas, nós damos celeridade no controle ambiental. Então, se tiver uma queimada, um crime de desmatamento, uma construção irregular que precisa ser paralisada, a viatura nos ajuda a monitorar e a repreender esse tipo de ação. Então, hoje, nós estamos entregando para as unidades de conservação, há cerca de um mês atrás entregamos para as prefeituras, que são aliadas parceiras nesse combate estratégico do crime ambiental no Estado. Bom, muito importante esclarecer à população que nós, hoje, estamos criando o decreto do embargo remoto. Esse decreto, ele viabiliza o embargo feito remotamente, sem a necessidade do fiscal nosso, do INES, deslocar até a unidade de conservação para fazer o enfrentamento. Então, hoje, nós temos um programa chamado Olho no Verde, que detecta imagens em alta resolução e, se identificar uma construção irregular, qualquer tipo de expressão de vegetação, queimada, nós fazemos o cruzamento das informações com as nossas áreas de licenciamento e com o cadastro ambiental rural, que é o CAR. E se, porventura, a gente detectar que há alguma desconformidade com a legislação de algum proprietário agrícola, algum proprietário de terra, esse próprio cadastro vai nos apontar esse tipo de atividade ilegal e nós fazemos o embargo remotamente. E aí, o embargo pode ocasionar em multa, pode ocasionar em alguma desmobilização, embargo para paralisar a obra. Enfim, são várias as formas e ferramentas que nós temos disponíveis a partir desse equipamento que traz integridade, que traz segurança jurídica, transparência e, sobretudo, celeridade e força no combate da fiscalização ambiental nas nossas unidades de conservação. Legenda Adriana Zanotto